E olha só a imprudência nos acidentes de trânsito que nós estamos falando muito aqui. Em Paranaíba, o motorista invadiu o sinal de pare e acabou causando um acidente. O Gia Martins tem todos os detalhes. Enche a tela do pulseira, vai lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Rodrigo, uma semana aparentemente tranquila no setor policial aqui em Paranaíba, mas acidentes têm sido frequentes. Nós já temos noticiado alguns durante a semana e eu trago mais um. O fato aconteceu por volta das 7h20 da manhã de ontem, no Jardim Redentora. Consta na ocorrência que a Polícia Militar foi acionada a atender um acidente de trânsito na rua Mato Grosso. No local, os agentes foram informados que o veículo Ford K, conduzido pela mulher de 50 anos, trafegava pela rua Mato Grosso, sentido leste-oeste. Quando o cruzamento com a proposta de paróis, ao avançar o sinal de pare, corrigiu com a motocicleta Honda CG, que era conduzida pelo homem de 25 anos, e seguia pela rua Mato Grosso, sentido norte-sul. O motociclista foi ao solo e sofreu escoriações pelo corpo, sendo socorrido pelo corte de bombeiros, levado até a santa casa, onde permaneceu sob cuidados médicos. No acidente, resultou em danos materiais em ambos os veículos. Diante do fato, foi elaborado o boletim de lesão corporal cuposa na direção de veículo automotor e entregue na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.